Então, pessoal, teoria do orbital molecular, que a gente abrevia por tom. Vamos lembrar algumas coisas que a gente viu nas últimas aulas, né? Por exemplo, o que que é, o que que são os orbitais atômicos, né? A gente vai falar de orbital de moléculas hoje, né? Mas orbitais atômicos, orbitais atômicos, vocês devem lembrar que a gente descrevia eles assim, ó. A gente coloca nível de energia, né? Começa pelo 1s, lá embaixo, lembra? Que o orbital 1s é uma esferinha assim, né? Que o elétron fica numa nuvem eletrônica esférica. Aí depois tem o 2s, que é o nível de energia mais alto. Então, vou desenhar aqui uma esfera maior, né? A gente tinha visto esse outro orbital atômico, né? A gente está pensando nos átomos aqui. E as nuvens eletrônicas desses átomos. Depois do 2s, tinha os dois p, né? 2 px, py, pz. Se vocês lembrarem desses três, é aquele que parece duas bexigas, assim, né? Tem três opções. Ou na direção y, ou na direção x, ou na direção z, né? Px, py, pz. Lembra? Está relacionado com esses três orbitais aqui. Depois você tem o 3s, que vai ser um esférico também. Depois vai subindo, né? O 3p e assim por diante. Tá? Esses são os orbitais atômicos que a gente preenchia num átomo. Então, por exemplo, o carbono, né? Como que você fazia a distribuição eletrônica de 1s², 2s², 2p², certo? Distribuição eletrônica do átomo carbono. Como que você preenche os níveis de energia aqui? É a mesma coisa, né? Tem dois elétrons nesse 1s. Então, 1, 2. E como que os elétrons ficavam aqui? Um com o spin para cima, o outro com o spin para baixo, certo? No nível 2s, tem dois também. 1, 2. E no nível 2p, um aqui, outro aqui. Certo? Então, essa é a distribuição eletrônica do carbono. E quando você desenha em termos de níveis de energia, você podia desenhar eles assim, né? Quer dizer, qual que é a camada de valência aqui? É o nível 2, né? O último nível de camada de energia aqui, o nível 2. Então, você tem 4 elétrons na camada de valência, certo? Tudo bem. Olha, aí, o que a gente viu na TLV, na aula passada, né? Na teoria da ligação de valência, a gente viu que, por exemplo, no carbono, esses orbitais aqui, eles sofrem uma hibridização. Hibridização, né? Que a gente via que era uma hibridização SP3. O que que acontecia? Um orbital S se misturava com três orbitais P, né? SP3. E eles formavam isso daqui, ó. 1S continua aqui embaixo, esses quatro viram quatro diferentes, que vão ser, os quatro são SP3, né? E quando você recoloca os elétrons aqui, como agora está no mesmo nível, aqui é a energia, né? Está todos no mesmo nível de energia, cada um fica aqui, né? E isso explicava as quatro ligações do carbono, formando a estrutura tetraédrica com ligações simples, né? Que era aquilo que a gente estava vendo da TLV. Então, tá. Então, a TLV com essas ideias... Porque, lembrando, né? Ligação covalente significa compartilhamento de elétrons, né? Então, por exemplo, se você desenha os níveis de energia do átomo de hidrogênio, é um S1, né? Só tem um elétron aqui, no seu nível de valência, certo? Quando um hidrogênio se liga com carbono, eles estão compartilhando aqui no nível de valência, esse daqui com esse, né? Um outro átomo de hidrogênio com esse, um outro com esse, um outro com esse. O compartilhamento de elétrons é o que forma a ligação covalente, né? Que vai ser favorecido. Essa é a ideia do TLV, o que a gente estava vendo até a aula passada. Aí, o que acontece hoje é o seguinte. A teoria dos orbitais moleculares, ela muda um pouco essa história, né? Ela não faz essa hibridização dos orbitais atômicos, mas ela diz que os orbitais atômicos se tornam orbitais moleculares, tá? Então, eles mudam de forma, de interpretação. Então, vocês têm que aprender como fazer essa interpretação. Mas a ideia básica é o seguinte, pessoal. Esses orbitais, eles são ondas, certo? O elétron tem um comportamento ondulatório, não tem? Pensa assim, tem um comportamento de uma onda. Vocês já devem ter visto que ondas, né? Quando elas estão, que a gente chama em fase, assim, juntas, elas se somam e viram uma onda de maior amplitude, né? Isso é uma interferência construtiva. Quando duas ondas estão em fase oposta, como essas duas aqui, por exemplo, tá vendo que uma subtrai a outra, né? Elas vão fazer uma interferência destrutiva e vai para zero. Então, o que acontece na teoria do orbital molecular é que quando você aproxima esses átomos para fazer a ligação química, esses orbitais, eles vão interagir construtivamente e destrutivamente, tá? Para formar esses orbitais moleculares. Então, lá na videoaula, vocês viram que forma o orbital ligante e o orbital antiligante, né? Como eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos começar pelo hidrogênio, né? Que é o ato mais simples aqui para a gente começar. Então, distribuição eletrônica dele, 1s1, certo? Ele tem um orbital aqui esférico, que ele está aqui. E como que eu formo a molécula do H2, né? Dois hidrogênios ligados. Ó, estou pensando numa molécula. Por isso que a gente vai falar de orbitais moleculares, né? Eu vou somar esses dois orbitais atômicos aqui, ó. Outro 1s1 de outro hidrogênio, certo? Esses dois orbitais vão se encontrar, eles vão interagir e quando eles se aproximam, né? O que eles formam é um grande orbital assim, ó. Que a gente chama de orbital molecular. Então, entendendo? A combinação construtiva desses dois vai formar um orbital ligante, que a gente vai representar pela letra sigma, né? E vai formar também um antiligante, né? Que lá nos slides você vai ver que tem um desenho que o professor representa assim, ó. Que eles não se encontram aqui no meio. Que é o antiligante. Percebe que dois orbitais atômicos estão virando dois orbitais moleculares, né? Um que favorece a ligação, né? É uma interferência construtiva das ondas, como a gente pensando em ondas. E o outro que é o orbital antiligante. Então, esse é o ligante e esse é o antiligante. Um que favorece a ligação e o outro que não favorece, tá? Então, essa é a ideia, né? Quando você for fazer algum exercício, né? Alguma análise, é muito mais fácil você pensar nos níveis de energia, né? Do sistema. Então, você desenha assim, ó. Desenha aqui o nível de energia, né? Aí você, para o hidrogênio, você tem o 1S, certo? A camada de valência dele já é o 1S. E aqui do outro lado, eu vou desenhar o outro hidrogênio. Um 1S também, tá? Então, ó. Aqui está um dos hidrogênios. Aqui está o outro dos hidrogênios, né? Os dois aqui estão na mesma altura, no mesmo nível de energia. Quando eles se aproximarem para formar a ligação, o orbital ligante, que é esse aqui, ó. sigma, que a gente representa sigma, geralmente a gente coloca um 1S aqui embaixo. Esse daqui, o orbital ligante, está vendo que ele está mais abaixo? Ele está no nível de energia mais baixo? Quer dizer que a formação da molécula H2 é favorável, né? Porque, ó, esse daqui sozinho está no nível de energia mais alto. Esse daqui sozinho está no nível de energia mais alto. Quando os dois se formam, né? Eles ficam no nível de energia mais baixo. Então, é favorável esse estado aqui. Esse daqui vai ser o orbital ligante dessa molécula, tá? E o orbital antiligante, você tem que desenhar ele para cima, tá? Porque ele não favorece. E a gente representa por sigma asterisco 1S também. O 1S significa que veio, né, do orbital atômico 1S, tá? Esse é o orbital molecular, né? Então, esses dois daqui orbitais moleculares. Ligante e antiligante. Então, eu preciso, pessoal, que vocês aprendam a construir esses diagramas. Tá vendo, ó, que a gente construiu o diagrama da molécula de H2? Você, desse lado, coloca um dos átomos, do lado de lá, você coloca os níveis de energia do outro átomo e aqui no meio você vai construir as possibilidades dos orbitais moleculares, tá? É sempre assim, ó, dois orbitais tem que virar dois orbitais, né? Se você tem dois, quatro, por exemplo, dois desse lado e dois desse, quatro, tem que vir, quatro mais quatro, não, dois mais dois tem que virar quatro, tá? O número é sempre o mesmo, né? Então, eu vou fazer vários exemplos pra vocês pegarem a ideia de como construir esses diagramas e como interpretar e tirar algumas informações, né? Então, primeiro eu construí, agora eu vou fazer a distribuição de elétrons, né? Que é o seguinte, no átomo hidrogênio eu tenho distribuição um S1, né? Tenho um elétron na camada de valência, que é esse daqui. Pra esse outro hidrogênio aqui é a mesma coisa, tenho um elétron aqui. Quando eu formo a molécula de H2, né? Que eu formei a ligação entre eles, os dois elétrons vêm aqui pro meio, nesse nível de energia cabe exatamente dois elétrons, um com o spin pra cima e o outro eu sempre desenho com o spin pra baixo, só tinha dois elétrons, só ficam esses dois preenchidos. Esse orbital aqui não tá preenchido, né? Só isso que eu tenho. Agora, como que eu faço a distribuição aqui eletrônica da molécula H2? Eu vou escrever em termos dos orbitais moleculares, que é simplesmente sigma 1s 2, né? No orbital sigma ligante 1s eu tenho dois elétrons, só isso. configuração eletrônica. Que informações eu consigo tirar dessa estrutura que eu desenhei aqui? Uma das informações que você consegue é a ordem de ligação. que é o seguinte, então, você tem que aprender a construir os diagramas, né? Distribuir os elétrons, aqui. Distribuir os elétrons, você consegue calcular a ordem de ligação, que é muito fácil, pessoal. Ordem de ligação é número de elétrons em orbitais ligantes menos número de elétrons em orbitais antiligantes dividido por dois. tem a forma. Orbitais ligantes são os que não têm o asterisco, né? São esses daqui. Orbitais antiligantes são os que a gente representa com o asterisco aqui em cima. Então, nesse caso aqui da molécula do H2, quantos elétrons eu tenho em orbitais ligantes? Apenas dois. Quantos elétrons eu tenho nos orbitais antiligantes? Nenhum. Zero. Dois menos zero dividido por dois é igual a um. O que que era a ordem de ligação? Vocês lembram? Ordem de ligação, pessoal, ela dá uma informação para a gente, né? Por exemplo, quando é um, é ligação simples, né? Quando você tem a ordem de ligação dois, quer dizer que você tem uma ligação dupla, né? Três, uma ligação tripla, né? Você também pode ter valores de ordem de ligação que não é exatamente um, dois ou três, pode ser um vírgula cinco, né? Pode ser um número, pode ser zero e está relacionado com a intensidade dessa ligação, né? Com a força dessa ligação. Quanto maior o valor, mais intensa é essa ligação, né? Maior a energia dessa ligação. Então, tem algumas informações que a gente consegue a partir da ordem da ligação, tá? Então, tá bom, vocês têm que saber, monta o diagrama, distribui os elétrons, calcula a ordem de ligação, você vai ter uma noção da energia de ligação daquele sistema e assim por diante. Outra informação que a gente consegue, né? Por esses diagramas aqui, que é importante, é informação se o sistema é paramagnético ou diamagnético. Lembrando vocês, ó. professor, dica. Caso os resultados da ordem de ligação, eles excedam o resultado de um, dois ou três, como que poderia ser classificada o elemento? Eu não escutei, Ricardo, mas pode falar de novo? Caso o resultado do cálculo de ordem de ligação ser da classificação de um, dois ou três, como que a gente classifica? Não, aí você deixa como um valor, por exemplo, se der 1,5, não é nenhuma ligação simples, nenhuma ligação dupla, ele está numa força intermediária, você só coloca ordem de ligação 1,5, sabe? Ah, sim, entendi. Obrigada. Entendeu? Imagina. Então, pessoal, informação sobre paramagnético ou diamagnético, vocês têm que lembrar o seguinte, o elétron, né, ele tem uma propriedade que se chama spin, certo? Ele tem uma propriedade que se chama spin, que a gente representa às vezes como uma setinha, assim, que a ideia é que o elétron está girando em torno dele mesmo, como se fosse isso. O spin é como se fosse um imã, sabe? Um imãzinho, assim, ó, como se fosse um pequeno imã, né? É como se o elétron tivesse uma atração por um imã, né? Ele tivesse, você aproxima um imã dele, ele vai sofrer uma atração ou não. Quando você pega aqueles níveis de energia e coloca um elétron para cima e um para baixo, né? Quando eles estão emparelhados, é como se você tivesse dois imãs, o norte para esse para cá, esse para cá, e um cancela o outro. Então, entendeu? Quando você tem dois elétrons emparelhados, né? Um cancela o outro e o seu sistema é diamagnético. quer dizer, é muito fraca a interação com campos magnéticos. Quando você tem o seu orbital lá só com um elétron, né? Ou, por exemplo, pode ter vários, né? Mas cada um deles, eles estão desemparelhados, elétrons. Então, quando ele está em par, assim, ele se chama emparelhado e as propriedades magnéticas de um cancela do outro, né? E quando eles estão, assim, isolados, né? No nível de energia, eles são elétrons sem o seu par, né? Desemparelhados e eles têm propriedades magnéticas. É como se fossem, né? Pequenos imazinhos. Eles têm propriedades magnéticas. Quando você observa isso aqui no seu diagrama, então o seu material é paramagnético. Quando todos os níveis estão emparelhados, o seu sistema é diamagnético, o importante é você olhar para a camada de valência, né? Nas últimos níveis de energia é que vai acontecer isso daqui. Então você tem que conferir está desemparelhado ou está emparelhado, né? Se você olhar aqui para a molécula de H2, vamos olhar aqui, para os orbitais moleculares dessa molécula. Vocês estão vendo que na camada de valência, né? Os elétrons estão emparelhados, significa então que o H2 é dia magnético, tá bom? Se tivesse, ó, vou dar um exemplo, se você tivesse um elétron aqui sozinho, por exemplo, aqui em cima tivesse um elétron sozinho, né? esse sistema aqui seria paramagnético, tá entendendo? Ou se tivesse um sozinho aqui embaixo, né? Tivesse só um aqui, seria paramagnético, né? As propriedades magnéticas dele estariam evidentes. Então isso é outra questão, que a pessoa pode perguntar, né? A molécula de H2, ela tem propriedades paramagnéticas ou diamagnéticas, né? Você tem que montar essa estrutura que eu te mostrei, distribuir os elétrons e ver se está tudo emparelhado ou não e decidir se é diamagnético ou paramagnético. Tá bom? Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente ir entendendo isso. vamos para o próximo átomo que ainda é mais simples, né? Para o Hélio. Vamos ver o Hélio. O Hélio, pessoal, qual que é a distribuição eletrônica dele? 1 S 2, certo? Que ele só tem dois elétrons, né? São os dois elétrons que cabem no primeiro nível de energia. E eu vou perguntar para vocês, né? O nosso exercício aqui. Será que existe a molécula de Hélio 2? Será que eu consigo formar Hélio ligado com Hélio? Né? Uma ligação covalente aqui, ó. Será que eu consigo ligar esses dois átomos? Então, a gente pode tentar entender isso desenhando os orbitais moleculares desse sistema. Então, vamos lá. aqui estão os meus níveis de energia. Parece que a minha tela travou. Deixa eu lá, Espera aí. Aí, voltou. Então, vamos lá. Vamos desenhar os níveis de energia. eu quero ligar um átomo de Hélio e aqui do outro lado com outro átomo de Hélio, certo? Eles têm o nível 1S e esse tem nível 1S. Eles têm dois elétrons na camada de valência. Então, já vou colocar aqui, ó, um elétron, o outro desse, um elétron desse, outro elétron desse, tá bom? Então, desenhei os orbitais atômicos desse Hélio e desse Hélio. E agora, aqui no meio, eu vou colocar para vocês a nossa molécula de Hélio 2, né? Será que ela existe? Como que é pela teoria do orbital molecular? É aquilo que eu te falei. A combinação desses dois orbitais atômicos vai resultar em dois orbitais moleculares que a gente representa um aqui embaixo e um aqui em cima, né? Da mesma forma anterior. O orbital de baixo é o orbital ligante sigma 1s que vem desse daqui, né? Do 1s, o sigma 1s e o de cima o antiligante sigma asterisco 1s. Tá bom? Construímos os orbitais. Agora a gente tem que distribuir os elétrons aqui nos orbitais dessa molécula, nos orbitais moleculares. Eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons. Começa aqui, começa de baixo, né? Vou subindo para preencher. Então, 1, 2, agora vou para o próximo nível de energia, 3, 4. Certo? Peguei os 4 elétrons, coloquei aqui. Tá bom. Então, vamos lá, vamos fazer algumas avaliações. Qual que é a minha ordem de ligação? É só seguir a fórmula, né? Número de elétrons em orbitais ligantes, que é 1, 2, menos número de elétrons em orbitais antiligantes, que também dá 2, dividido por 2. Essa é a fórmula, tá? 2 menos 2 dividido por 2, né? Dá 0. Então, ó, o que a gente já encontrou aqui? A gente encontrou o seguinte, a ordem de ligação deu 0. Quer dizer, é como se estivesse falando que não forma ligação, né? Não forma ligação entre eles. A energia é fraquíssima nessa ligação aqui. Ou seja, esse sistema, ele não é favorável, ele não deve ser estável, tá? É lógico que se vocês forem procurar na internet, na literatura, né? Ah, existe a molécula de Hélio 2? Provavelmente existe numa condição de altíssima pressão, de altíssima temperatura, numa condição muito diferente, Muito específica, talvez esse sistema, ele fique estável, né? Em alguma condição muito diferente. Mas aí, você está numa condição totalmente diferente da realidade aqui, né? Pela teoria do orbital molecular, ele está falando que não se forma essa ligação, né? Não tem vantagem nos dois se ligarem, né? Porque são gases nobres, né? Eles já estão felizes sozinhos, já estão com o seu nível de energia aqui completo, né? Qual a vantagem dos dois se ligarem? praticamente nenhum, tá? É isso que quer dizer ordem de ligação igual a zero. Mas, vamos lá, mesmo ela não existindo, né? Eu vou fazer mais uma pergunta, né? Que eu poderia fazer aqui. O sistema tem características paramagnéticas ou dia magnética? né? O que que vocês responderiam? Isso aqui seria uma molécula paramagnética ou diamagnética? Como não tem elétron desemparelhado, né? Desemparelhado é elétron sozinho, sim. Como todos estão emparelhados, então, esse sistema é diamagnético. Tá bom? Seria uma molécula diamagnética. Não teria atração por campos magnéticos, né? Isso que significa. Vamos lá. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos para o lítio. Molécula lítio 2. E aí? Será que forma, né? Dois átomos de lítio? Vamos lembrar de um deles. O lítio é o que tem três prótons, né? Tem três elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele é um S2 2S1, né? Do átomo de lítio. Certo? Então, vamos desenhar aqui. 1S. Esse é o meu primeiro átomo de lítio. Aqui do outro lado. Nível 1S. Até agora, a gente só desenhou os sistemas que utilizavam o nível 1S, né? Agora, a gente tem o 2S também. Então, eu tenho que desenhar aqui em cima o 2S e o 2S. Tá bom? Então, pessoal, o que eu desenhei aqui? Os orbitais atômicos desse átomo de lítio e aqui do outro lado os orbitais atômicos do outro átomo de lítio. aqui no meio eu coloco a molécula que eu estou investigando, o lítio 2. Parece que a minha tela travou de novo. Voltou. Então, aqui no meio eu vou desenhar os orbitais moleculares do lítio 2, da combinação de cada um desses, né? Então, a primeira combinação aqui é um orbital ligante e o orbital antiligante é sempre assim, né, pessoal? É o que a gente viu antes. Dois orbitais atômicos formam dois orbitais moleculares. Sigma 1S ligante Sigma 1S antiligante. Agora, né, o orbital 2S com 2S também vão se combinar em dois orbitais moleculares que a gente vai desenhar assim, ó. O ligante vai estar abaixo, né? Então, Sigma 2S está vendo, ó, esse orbital ligante ele vem do orbital atômico 2S então eu coloco 2S aqui esse daqui de baixo é o Sigma 1S porque ele vem dos 1S, certo? E aqui em cima o que vocês acham que vai ter? O Sigma 2S antiligante certo? Faz sentido, né? 2 vira 2 também 2 atômicos viram 2 moleculares né? Porque eu sei que para o lítio eu preciso desses dois aqui, né? Eu preciso misturar todos eles Agora vamos pensar na distribuição dos elétrons aqui, primeiro distribuição atômica eu tenho 1 2 elétrons no 1S e no 2S eu tenho 1 elétron tenho 1 elétron aqui do outro lado aqui esse lítio igualzinho né? É o átomo Agora vamos preencher os orbitais moleculares começando aqui por baixo então, ó esses dois e esses dois tem 1 2 aqui 3 4 então, eu peguei os 4 elétrons distribuí aqui beleza? Agora aqui, ó tenho um desse lado e um desse lado o primeiro vem aqui e o segundo elétron vem no nível de mais baixa energia vem aqui certo? Então, um veio para cá o outro veio para cá e terminou a gente preencheu os orbitais moleculares qual que é a distribuição eletrônica desses orbitais moleculares eu vou copiando aqui de baixo para cima o lítio 2 a distribuição nos orbitais moleculares é sigma 1s 2 sigma 1s asterisco 2 né? porque, ó tenho 2 elétrons nesse tenho 2 elétrons nesse tenho 2 elétrons nesse daqui sigma 2s 2 no sigma 2s asterisco não tem elétron nenhum, né? então, não precisa escrever essa é a distribuição eletrônica na molécula de lítio 2 tá? então, tá bom agora a gente pode avaliar aquelas coisas que eu falei para vocês primeira coisa que a gente avalia é a ordem da ligação professor acho que a tela travou de novo ah, deixa eu ver aqui peraí acho que foi, Ricardo voltou obrigado ordem de ligação pessoal número de elétrons em orbitais ligantes quem são ligantes? esse de baixo e esse aqui é ligante né? antiligante são os que tem asterisco então, esse é antiligante esse é antiligante então número em orbitais ligantes 1, 2 3, 4 4 menos número em orbitais antiligantes 1, 2 mais 0 né? então são 2 4 menos 2 dividido por 2 aqui em cima dá 4 menos 2 dá 2 2 dividido por 2 dá 1 né? é isso então ordem de ligação deu 1 tá bom? ligação simples né? é isso que a gente está falando aqui tá? e você pode ver também se o sistema é paramagnético ou diamagnético e aí vamos ver essa molécula ela é paramagnética ou diamagnética você vem aqui para o diagrama elétrons estão emparelhados 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 todo mundo emparelhado significa que a molécula é diamagnética certo? ela vai ter uma interação muito fraca com os magnéticos diga e se fosse tipo em um estava emparelhado e no outro desemparelhado qual que ia prevalecer? não se tiver um desemparelhado já é paramagnético ah tá beleza tá bom? isso se se aqui tivesse esse último aqui né fosse um sozinho já seria paramagnético tá? a gente vai ver vai ver o próximo caso vai ter isso então então vamos complicar um pouco mais que é agora o oxigênio então vamos lá o O2 né a gente quer ver a molécula de O2 a molécula de O2 pra eu contar a história inteira eu tenho que primeiro lembrar da TLV que é a teoria que a gente viu antes na TLV pessoal na teoria mais antiga como que você fazia como que você imaginava o oxigênio o oxigênio é assim né ele tem distribuição eletrônica 1S2 2S2 2P4 né essa é a distribuição eletrônica do oxigênio e se você desenha os níveis de energia atômico é 1S 2S 2P e coloca os elétrons aqui 1,2,1,2 1,2,3,4 né isso aqui é os orbitais atômicos do oxigênio do átomo né 2 elétrons aqui 2 e 4 aqui no 2P né como sobra né sobra 2 elétrons aqui a TLV entende o seguinte se eu venho com outra molécula de oxigênio né por exemplo se eu venho com outra molécula de oxigênio outra molécula não desculpa outro átomo de oxigênio né na TLV você imagina da seguinte forma eu tenho um oxigênio aqui um oxigênio aqui eles vão fazer essas duas ligações ó esse liga com esse esse liga com esse portanto todos os elétrons ficam emparelhados e a TLV diz que o O2 deve ser diamagnético estão entendendo o que eu falei ó esse daqui representa os orbitais de um átomo de oxigênio esse de baixo aqui representa os mesmos né do outro átomo de oxigênio quando você junta o O2 esse elétron é compartilhado com esse eles viram um parzinho esse elétron é compartilhado com esse eles viram um par então todo mundo fica emparelhado e portanto o O2 deveria ser diamagnético ou seja não deveria ter interação forte com o campo magnético porém eles não entendiam né fato experimental fato experimental O2 é paramagnético o oxigênio ele é paramagnético e a teoria TLV né aqui você imagina uma ligação assim né ligação dos níveis de valência ele imaginava que deveria ser diamagnético então o que que acontece se o experimento né diz que o O2 é atraído por imãs né ele tem uma atração por campo magnético então essa teoria aqui tem alguma coisa nela que está errada né a TLV ela funciona para várias coisas né para várias previsões mas por exemplo ela não prevê o paramagnetismo do oxigênio tá essa foi uma das grandes falhas da teoria do TLV e a Tom que é a teoria do orbital molecular que é o que a gente vai fazer a análise agora vocês vão ver que o O2 vai dar certinho vai dar paramagnético quer dizer a teoria dos orbitais moleculares ela descreve melhor isso daqui por exemplo com o O2 tá então vamos fazer vamos fazer o Tom para a molécula de O2 O2 agora a gente vai fazer os orbitais moleculares eu vou desenhar aqui desse lado agora você tem os níveis 1S 2S e 2P né então aqui no meu diagrama de energia eu tenho que desenhar vou desenhar aqui embaixo 1S aí um pouco mais para cima vou desenhar o 2S e lá em cima vou desenhar 1, 2, 3 os 2P né os níveis 2P que são esses daqui do oxigênio tá então esse aqui é para o primeiro átomo de oxigênio e aqui do outro lado o 1S mesma coisa né 2S e 1, 2, 3 2P deixa eu ver se dá para ver na tela esse é o outro átomo de oxigênio vamos lá vamos montar todo o diagrama os dois átomos de oxigênio vão se encontrar e vão formar o O2 né 1S com 1S vocês já aprenderam como que ele se forma eles formam 1 orbital ligante e 1 orbital molecular antiligante né formam esses dois aqui qual que é o nome que eu dou para eles sigma 1S sigma 1S asterisco beleza né 2S 2S com 2S vocês já viram também para o lítio né que é forma 1 orbital ligante 1 orbital mais acima antiligante que vem daqui que vem daqui esse vai ser o sigma 2S e o sigma 2S asterisco tá bom até aqui é igualzinho para o lítio né aí agora que vem a combinação dos orbitais 2P com os orbitais 2P né aí aqui que forma o seguinte pessoal na tabela periódica até o nitrogênio né aqui ó lítio perílio boro carbono nitrogênio vai formar num determinado desenho que eu vou desenhar depois do oxigênio para cima né que aqui a gente está fazendo oxigênio vai formar do jeito que eu estou falando claro que isso funciona não sempre né porque começa se você tem uma molécula muito complicada não dá para você decorar todas as possibilidades aí a teoria do orbital molecular só dá para fazer com simulação no computador né ou você faz experimento e determina esses orbitais né não tem como você prever todas as possibilidades mas é o seguinte na combinação desses três com esses três se você tem seis você tem que ter seis aqui no meio eles formam assim ó formam um ligante lá embaixo então ó esse vai ser o sigma dois p tá vendo formou um orbital ligante sigma dois p e vai formar também aqui ó dois orbitais ligantes que vem dos outros dois aqui né de um com um né que vai ser denominado de pi dois p porque tá relacionado com as ligações dois pi né esses três são ligantes e vão formar três antiligantes um dois aqui e um aqui em cima antiligante que vai ser o sigma dois p antiligante pi dois p antiligante tá vendo ó então esse é o nível de complexidade maior que a gente vai chegar aqui em teoria de orbital molecular tá pessoal na ligação de dois p com dois p porque se você for né os orbitais d aí pelo amor de Deus né você tem cinco de um lado cinco do outro imagina a quantidade de possibilidades que você tem aqui no meio fica muito complicado né então a teoria do orbital molecular na verdade a gente usa muito em computadores simulações né que calculam isso daqui pra gente pelas equações no computador né fazer esse tipo de análise aqui na mão a gente consegue pra moléculas mais ou menos simples né o oxigênio A2 né o hidrogênio H2 nitrogênio N2 quando você começa a ir com sistemas muito complicados é quase impossível a gente prever né a posição dos níveis de energia mas tá bom ó então eu mostrei aqui pra vocês o do oxigênio o que a gente tem que fazer agora preencher com os elétrons a gente pode ver a ordem de ligação e a gente pode ver se o sistema vai ser paramagnético ou diamagnético né então vamos lá ó oxigênio o átomo é 1s2 2s2 2p4 né então vamos preencher aqui o primeiro átomo na 1s eu tenho 2 no orbital 2s eu tenho 2 e no 2p eu tenho 4 elétrons né que é isso aqui o outro átomo de oxigênio aqui do outro lado igualzinho 4 no 2p tá então vamos lá vamos preencher agora os orbitais moleculares aqui no meio esses 4 eles vêm pra cá fica 1 2 3 4 certo esses 4 aqui do 2s eles vêm pra cá fica 1 2 3 4 beleza agora aqui em cima 1 2 3 4 5 6 7 8 elétrons vou preencher de baixo pra cima aqui então 1 2 certo 3 4 perceba que você sempre quando eles estão na mesma altura aqui né você preenche um preenche o outro aí vem 5 6 7 8 elétrons né 1 2 3 4 5 6 7 8 eu distribuí os 8 aqui embaixo lembra que quando o orbital aqui tá na mesma altura você não vai emparelhar primeiro né você coloca 1 em cada quando completa você coloca os paizinhos deles virados pra baixo né é uma das regras lá que a gente aprendeu pra distribuição eletrônica então tá bom pessoal então preenchemos né o que que eu posso escrever pra molécula de O2 distribuição eletrônica dela né da molécula você começa aqui de baixo né sigma 1s tem dois elétrons né nesse orbital ligante nesse orbital antiligante sigma 1s asterisco tem dois elétrons também agora vamos pra esse sigma 2s tem dois elétrons o próximo sigma 2s asterisco com dois elétrons o próximo aqui sigma 2p com dois elétrons orbital pi 2p com quatro elétrons certo tem um dois três quatro e por fim aqui em cima o pi 2p asterisco né o antiligante com dois elétrons um dois escrevi aqui embaixo pessoal então essa é a configuração eletrônica da molécula de O2 em termos de orbitais moleculares certo lembra que é tipo aquela distribuição que a gente fazia pro átomo né o átomo de oxigênio em termos de orbitais atômicos aqui né 1s 2s 2p e assim vai você vai fazer a mesma coisa aqui só que pensando nos orbitais moleculares que você determina fazendo esse esquema que eu mostrei tá bom então vamos tirar algumas informações deixa eu ver aqui aqui embaixo ordem de ligação né ordem de ligação número de elétrons em orbitais ligantes vamos somar aqui é ligante né 1 2 aqui é ligante 3 4 aqui é ligante 5 6 esses daqui também são ligantes né 7 8 9 10 então são 10 anotei aqui embaixo tá menos número de elétrons em antiligantes 1 2 né é os que tem asterisco agora né esse daqui 3 4 e aqui em cima 5 6 né ó esse aqui então 10 menos 6 dividido por 2 então 10 menos 6 dá 4 4 dividido por 2 dá 2 né ou seja ele tá falando que é uma ligação dupla né se é uma ligação dupla ele tá falando aqui que é nossa molécula de O2 é algo desse tipo aqui tá legal beleza fizemos a ordem de ligação agora vamos ver se o sistema é paramagnético ou diamagnético né é só você olhar aqui embaixo você vai ver que tá sempre tudo completo né completo 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 que você tem que olhar na camada de valência tá vendo que tem dois elétrons desemparelhados desemparelhados são dois ainda né se tem um a propriedade paramagnética é um valor se ele tem dois desemparelhados é mais paramagnético tá pessoal se tivesse três né seria mais paramagnético a propriedade né a força de atração por invas tá então aqui tá bom então o oxigênio molécula de oxigênio é paramagnética como a gente queria né que é o que eu tinha falado aqui pra vocês ó que pertono né pela teoria do orbital molecular ia dar igual ao experimental quer dizer que é paramagnético né né diferente da TLV que faria você imaginar que o sistema seria de amagnético então esse exemplo com oxigênio ele é bem clássico né pra explicar tom né é bem essa estrutura que a gente montou pessoal eu também quero mostrar pra vocês então o que acontece por exemplo quando você tem nitrogênio que foi o que eu falei pra vocês o seguinte eu falei pra vocês que pro lítio 2 berílio 2 né moléculas o boro 2 o carbono 2 o nitrogênio 2 lá quando você junta o subnível 2p com 2p ele se junta de uma forma diferente do oxigênio pra cima né do oxigênio pra cima ele formava aqui no meio não deixa eu mostrar pro nitrogênio né pro nitrogênio pra baixo mais fácil do nitrogênio pra baixo aqui lá no 2p ele vai formar dessa forma aqui ó então isso aqui é importante pra vocês fazerem os exercícios tá porque lá nos exercícios acho que vai ter berílio 2 carbono 2 né boro 2 então quando tiver do nitrogênio pra baixo aqui quando você misturar os orbitais atômicos 2p com 2p você tem que desenhar essa configuração que é o subnível aqui embaixo sendo o pi 2p ligante né e o sigma 2p ligante acima aqui desse aqui em cima você desenha o pi o pi asterisco 2p embaixo e em cima de todo mundo o sigma antiligante 2p então isso para o n2 pra baixo tá olha a diferença né no caso do oxigênio como a gente desenhou o sigma aqui embaixo esses dois aqui em cima e no outro caso é o contrário os dois aqui embaixo e o sigma aqui em cima que vai mudar aqui na hora que você começar a preencher com elétrons né primeiro você vai preenchendo aqui e depois que você vai preencher esse daqui né muda a ordem do preenchimento tá é o que eu falei pra esses átomos relativamente pequenos né os primeiros aqui da tabela periódica a gente consegue meio que decorar né que esses sistemas vão ser assim outros sistemas vão formar dessa forma mas conforme você vai pra moléculas mais complicadas é praticamente impossível você prever né todas as possibilidades realmente tem que ser com um computador ou com um experimento né que isso é legal com espectroscopia você consegue ver esses níveis aqui e ser aí é sem teoria né o seu experimento fala os níveis e aí você tem que tentar entender né ah por que que eu tenho esses níveis no meu orbital molecular né por que que esses dois aqui vem depois desse aí você tem que tentar entender por que né isso em cursos mais avançados então estou falando aqui na nossa disciplina pode falar quando é ligação com dois elementos geralmente se faz pelas culpadoras que você falou desculpa falhou aqui eu não consegui entender quando é nossa quando é ligação com dois elementos diferentes entendeu tipo htl entendeu assim quando é heteroátomos que a gente fala tá pessoal na verdade é assim eu não vou complicar pra vocês na nossa disciplina que é o seguinte a gente só vai ver aqui na nossa disciplina homo homoatômico né que é h2 n2 o2 né carbono 2 tudo com os mesmos átomos quando é heteroátomos seria h ligado com f né sei lá h, o tem que ver átomos diferentes já complica mais né então eu não vou entrar em teoria do orbital molecular de heteroátomos tá pessoal eu não vou cobrar isso de vocês eu não coloquei na lista de exercícios e não vou cobrar na prova porque começa a ter que aprofundar muito na teoria e eu acho que já tá bem pesado né vocês tem teoria de Lewis teoria de ligação de valência vocês já tem bastante coisa pra essa última prova então eu só explico o tom pra homonuclear que eu acho que já dá pra vocês terem uma ideia muito boa de como que funciona né que é essa coisa aqui que eu expliquei pra vocês e depois num curso mais avançado vocês vão ver tom para heteroátomos tá bom Ana ok obrigada acho que você explicando agora ficou bem mais claro fez muito mais sentido ah que bom obrigada que ótimo faz a lista de exercício então pessoal e e aí vocês vão me perguntando aí a gente vai conversando mas alguém quer tirar alguma dúvida então tá bom pessoal então eu vou encerrar a aula de hoje já assistam né as aulas aí pra quem não assistiu ainda faz os exercícios e é isso aí boa semana pra todo mundo e tchau 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 boa noite tchau boa noite boa noite professor tchau